Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo para desfocar o fundo da sua foto para postar no Instagram. Então se você quiser bater uma foto aí na hora com a câmera do seu celular ou mesmo se você já tiver alguma foto preparada na galeria do seu telefone e quiser estar desfocando o fundo para postar no Instagram, eu vou estar mostrando aqui como fazer nesse vídeo. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o app do Instagram, aí agora eu vou dar um toque ali em cima para estar criando um novo Story. Se você quiser depois publicar essa foto com fundo desfocado no feed normal de publicações ou mesmo no Reels, basta você salvar uma cópia dessa foto que você vai fazer por aqui no Stories, no seu dispositivo e depois estar aí colocando no Feed ou no Reels. Então vamos lá, a gente tem a opção aqui de escolher alguma foto da nossa galeria, mas também a gente pode escolher apertar naquele primeiro card de câmera para capturar uma foto na hora com a câmera do nosso celular. Então vai ser dois efeitos diferentes que a gente vai usar dependendo do tipo de foto que você quiser usar. Se você quiser fazer uma foto na hora com a câmera, eu vou dar um toque naquele primeiro card, aí ele abriu aqui a câmera do meu celular e a gente vai estar usando esse efeito aqui do próprio Instagram, que é o Focus, que ele vai desfocar em tempo real o fundo do nosso objeto em evidência. Então como vocês podem ver, eu estou apontando a câmera aqui para o meu drone e todo o fundo ele está desfocado. A gente inclusive tem um controle ali do lado para aumentar ou diminuir a intensidade desse Focus, né? Então eu vou deixar no máximo aqui para vocês verem bem que todo o fundo está desfocado e para você achar esse efeito, basta você deslizar tudo para o lado aqui naquela aba ali embaixo de efeitos. Você vai deslizar tudo até achar esse último ícone aqui de explorar efeitos. Então você dá um toque aí em cima, pode ser aquele bug tirando foto ao invés de abrir essa janela aqui com os efeitos e você vai na busca e digita Instagram Focus, que você deve achar aquele primeiro efeito ali. Então você dá um toque em cima dele e agora você aperta naquela bandeirinha de festa junina para estar adicionando esse efeito naquela categoria ali de efeitos para você usar sempre que abrir a câmera do seu celular. Você deve ver aquele efeito de Focus aqui nessa barra de baixo, beleza? Então você escolhe esse efeito Focus na hora que você estiver usando a câmera do seu celular. Então agora para você fazer a captura da sua foto, basta dar um toque simples ali onde vai ter o ícone daquele efeito, que o Instagram vai capturar aquela foto com fundo desfocado. Agora se você estiver querendo usar uma foto que você já tenha na sua galeria, eu vou abrir de novo o Stories. Vamos supor que eu queira usar aquela primeira foto ali daquela latinha de Coca-Cola dançante, então eu vou apertar para selecionar aquela foto e agora para a gente estar adicionando um efeito para desfocar, você vai apertar naquelas três estrelinhas ali em cima e a gente vai estar usando esse efeito aqui, que é o Focus daquele usuário ali, DHI, para facilitar. Então como vocês podem ver, ele aplicou esse efeito de Focus aqui na minha imagem. O problema é que se você deslizar tudo para o lado, aqui dentro você não encontra aquela opção para procurar efeitos. Então para você estar adicionando esse efeito que a gente vai usar na nossa foto estática da galeria, você vai precisar voltar ali, como se fosse capturar uma foto na hora com a câmera do seu celular. Então você vai naquele primeiro card ali de câmera, aí aqui você vai deslizar tudo para o lado, só para a gente acessar a galeria de efeitos do Instagram. Então você aperta naquele último ícone ali e agora você vai na pesquisa e digita Focus somente, porque aquele efeito ali Focus do próprio Instagram, ele só fica disponível quando você vai capturar uma foto com a câmera. Se você quiser aplicar esse efeito numa foto da sua galeria, você vai ter que procurar um outro efeito. Então você dá um toque naquele efeito ali que vai ter aquele ícone ali já meio desfocado, você aperta em cima dele, para mim apareceu aqui como o nono da lista, então eu vou apertar em cima daquele efeito e você se certifica de que o efeito é daquele usuário ali, DHI para facilitar. Então você novamente aperta naquela bandeirinha de festa junina para estar colocando esse efeito naquela barra inferior que vai aparecer. E agora basta você voltar ali de novo naquela sua foto, eu vou apertar ali para selecionar a minha latinha de Coca-Cola que já estava na minha galeria, eu vou apertar ali em cima naquelas três estrelinhas e agora eu vou selecionar aquele efeito que a gente tinha procurado na galeria do Instagram. Então agora basta você dar um toque aí naquele ícone ali embaixo para estar capturando a sua foto com o efeito, com o fundo desfocado e estar terminando aí de publicar no Instagram. Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço! E aí E aí E aí Obrigado.